Se tem alguém com o perfil do Atlético no mercado brasileiro, esse é alguém, sem a menor dúvida, o Matheusinho. O Matheusinho é um meio campo habilidosíssimo da América Mineira, que se destaca desde muito cedo. Desde um campeonato sub-17, campeonato brasileiro sub-17, com que o Luiz Henrique do Botafogo fez muitos gols. Acho que o Vitória acabou campeão, o Matheusinho já se mostrava um jogador diferenciado, um jogador de muita qualidade. E veio provando isso no profissional com alguns percalços ao longo da sua carreira. Já passou por lesão, já pegou times muito ruins do América, o que atrapalhava esse desenvolvimento. Treinadores que não gostavam de usar tanta base, preferiam usar jogadores mais diferentes, como foi o caso do América na Série A. Onde o Matheusinho entrou no final daquele momento, daquela temporada do América, no time titular. E foi o melhor momento do América. Hoje o Matheusinho se encontra talvez... Deixa eu aproximar aqui o microfone, que está longe. Hoje o Matheusinho talvez se encontre no melhor momento da sua carreira, jogando uma Série B de reação do América. O América começou muito mal numa segunda metade da temporada, com a chegada do Felipe Conceição. Melhorou muito. E um dos protagonistas desse time, sem a menor dúvida, é o Matheusinho. É o jogador que concentra as estações ofensivas do América. É um jogador de drible de um contra um, um jogador diferente. Já criou mais de 40 chances de gol para o América na Série B. É um número muito expressivo. É um cara de drible, é um cara de um contra um. Então é um jogador muito interessante e é jovem. O Atlético que tem como ser uma das suas características, uma das suas metas, ser um time revelador, tem que começar a contar com jogadores jovens. Porque não adianta ter essa pretensão e ficar com uma base de 27, 28 anos, como vem acontecendo em 2019. Beleza, 2019 foi um ano muito vencedor. Mas melhor você apostar, você investir um dinheiro, porque o Matheusinho não vai ser barato, num jogador com potencial de crescimento absurdo, num jogador em um momento crescente na carreira, vendo a sua temporada mais artilheira, já são nove gols, se eu não me engano, do que você apostar em jogadores que a gente sabe que não vão ter um retorno a longo prazo como o Atlético. Imagina que esses jovens jogadores treinham, como é o caso do Brian Romero, como é o caso até do próprio Cirino, que é um jogador muito querido pelo clube, mas não vai ter esse retorno. Então, a pergunta é, é necessária a contratação do Matheusinho? Para mim, é necessária sim, é um jogador que se encaixa no jogo do Atlético, por ter um jogo muito parecido na América. Desde que o Felipe Conceição chegou na América, que foi um treinador até cogitado para assumir o Atlético, assumir o aspirante do Atlético, até o Atlético principal, a gente sabe que o Paulo André foi na independência, um dos assuntos era realmente o Matheusinho, não se falou do Flávio, um volante, que eu vou falar mais para o final do vídeo, do próprio Felipe Conceição, de trazer esses nomes para o Atlético. Mas, o estilo de jogo da América, a escalação da América, o esquema de 4-1, 4-1, variando 4-3-3, é muito parecida com o do Atlético. Então, é um jogador que já está acostumado com o esquema tático, já está acostumado com o comportamento de ser um time ofensivo, de ser um time para frente, e vai pegando um time melhor estruturado em N fatores. O América é um time muito organizado, é um time que se sobressai no futebol mineiro entre uma crise de cruzeiro e Atlético, mas mesmo assim é um time que ainda está em um padrão inferior ao Atlético. Você ter o Matheusinho ali, te abre mais opções no seu sistema ofensivo, eu falo isso do Atlético, porque você tem um jogador parecido que é o Rony, que é, para mim, o grande destaque do setor ofensivo do Atlético Paranaense. Mas, você tendo dois jogadores parecidos, te abre um leque de opções maior, para, por exemplo, você jogar fora de casa, você ter um contra-ataque mais forte, você jogar contra times mais fechados, você ter um contra-1 forte, que, como eu já falei aqui em outras lives e em outros momentos, é um dos pilares do jogo cap, você ter esse jogo, esse drible, como um dos pontos fortes dos caras de frente. E é inegável o poder financeiro, o poder de revenda no futuro que o Matheusinho pode te dar. É um cara que tem uma multa alta, mas até o América vai pensar que, caramba, o Atlético é uma vitrine maior para esse cara, em algum momento, no futuro, quem sabe distante, ir para um futebol europeu, render alguns milhões. Então, o cara já está acostumado ao jogo do Atlético, ao perfil ofensivo, ao jogo em profundidade. É um jogador jovem, que se encaixa no perfil do clube, num perfil revelador, um perfil que gosta de valorizar jovens talentos, jovens jogadores. Mas o que que se encaixa? É um jogador de um contra-1, habilidoso, destaque desde sempre. vai ser uma boa opção, sendo que, nesse perfil, apesar de ter Vitinho, apesar de ter Pedrinho, no elenco principal, dos jogadores que vêm sendo mais utilizados, o Matheusinho seria uma peça rara ali, junto com o Rony. Então, eu não vejo porquê, a não contratação, do Matheusinho. Eu acho que, assim como foi com o Abra, os investimentos que o Atlético precisa fazer, para o elenco, são pontuais, mas precisam ser acertados. Então, você trazer um cara desse, desde o começo da temporada, fazendo uma pré-temporada, encarando as fases mais fáceis dos campeonatos, porque, na teoria, uma fase de grupos da Libertadores, vai ser mais fácil, que umas quartas de final. Então, já vai se habituando aos grandes confrontos. Tem tudo, para dar, muito certo. É um jogador que eu sempre gostei, é um jogador que eu sempre indiquei, é um jogador de muito, muito, muito talento. Então, torcer para essa negociação com a América, se realmente acontecer, ter, porque já foi noticiado, mas, como eu disse, é o início de muitas especulações, que vão acontecer, e a gente vai tentar mapear todas. Então, a chegada do Mateuzinho, na minha visão, para mim, é muito bem aprovada, sim. Vai funcionar muito bem, para o Atlético. Passando rapidamente, outros nomes, que já foram citados no vídeo, e que talvez, role esse interesse do Atlético, é o que vem noticiando. Confesso, não apurei nada, não tive tempo de apurar nada, mas vou seguir o que a mídia vem noticiando. Flávio, o Flávio é uma das grandes marcas dessa arrancada do Atlético. É um volante jovem, é um volante de mais, é mais, deixa eu tentar definir melhor, é mais intenso, é um volante de mais marcação, mas muito dinâmico, sai bem com a bola, e não vou lá naquele volante como o Bruno Guimarães, de infiltração, seria para jogar ali na função do Wellington, mas segue esse perfil do Matheusinho, jogador jovem, de um clube que vai muito bem nas categorias de básica, que é o América. Então, seria mais uma aposta, seria um jogador para ver goleto, mas acho que vale a aposta, é melhor você ter jogadores jovens, que tenham um poder de evolução muito grande. O Atlético, é um clube que sabe desenvolver bem seus jogadores, é a chegada de Matheusinho, de Flávio, poderia potencializar esse trabalho, que já vem sendo feito, porque muitos me perguntam, do time do subibido, do aspirante, do time do Paranaense, se você pegar uma base com o Anderson, Kelvin, o Leo Simas, a zaga com o Fornari, com o Patrick Luan, Luan Patrick, foi mal, com o Abner Vinícius na esquerda, aí você teria um Flávio, você teria um Cauã, sabe, você teria um Leo Gomes, que está vindo da Vitória, então você faria um time mais firme, um time mais forte, um time que tem um poder de evolução muito grande, no aspirante, eu acho que o Flávio seria um jogador, para ter um processo mais longo, afinal, um jogador que veio para o profissional antes, foi o Matheusinho, já sim, para o elenco principal, mas o Flávio passaria por um momento de transição maior, e o Felipe Conceição, Felipe Conceição, um cara que começou no Botafogo, fez todo o seu trabalho de aprimoramento, de estudo no Botafogo, teve uma chance, quando muitos esperavam que o Barroca fosse o treinador do time principal, o Felipe Conceição pulou um degrau, e não foi bem, realmente o trabalho dele no Botafogo não agradou, só que foi um cara que foi, continuou se aprimorando, é um cara que é muito dedicado, todo mundo fala isso do Felipe, chegou na América, fez um trabalho belíssimo, um trabalho de um futebol muito legal de se ver, um futebol para frente, um futebol ofensivo, um futebol que encaixa com o jogo do Atlético, é um jogo em profundidade, sempre explorando as laterais, com o meio de campo naquela mesma formação, com um volante mais preso, e dois volantes que jogam mais, é um cara que, eu acho que combinaria com o Atlético, como eu falo, assim como o Matheusinho, assim como o Flávio, seria uma aposta, eu acho muito arriscado, você apostar num treinador, num ano tão importante, mas com a saída do Thiago, acho que quem chegar vai ser uma aposta, não temos garantia, talvez o BKSS, mas também, não sabe se vai se adaptar, não sabe se vai se dar bem com o elenco, então acho que o Felipe Conceição, está ali no páreo, de um treinador que tem tudo, para ter uma carreira brilhante, e essa carreira pode ter mais um passo no Atlético, a questão é que vai precisar de paciência, vai precisar de respaldo, e talvez, após a saída do Thiago, a torcida queira algo mais imediato, queira um treinador mais pronto, com desafios mais vivos, vivos assim, que um treinador que já tenha, vivido mais desafios, e talvez o Felipe ainda precise, passar por algumas etapas, para chegar, nesse parâmetro, que hoje, é ser treinador do Atlético Paranaense, afinal, o ex-treinador, elevou realmente o nível, com as conquistas, com o futebol bonito, com o futebol legal, mas, o ex-treinador, errava bastante, o ex-treinador, tinha decisões muito duvidosas, e a gente não pode esquecer disso, então quem chegar, precisa muito do respaldo do clube, da paciência da torcida, para conseguir fazer um bom trabalho, e eu considero o Felipe Conceição, um bom nome, se for contratado, acho que precisa ser alguém, que já tenha vivido mais experiências, mais campeonatos difíceis, mais situações que o Atlético, vai viver no próximo ano, mas eu não acho que o Felipe, é um mau nome não, então é isso rapaziada, o vídeo era sobre o Mateusinho, mas acabei falando de outros nomes, especulados da América Mineira, espero que tenham gostado, se gostaram deixa like, deixa comentário, deixa dislike, também se não gostou, menor problema, e por favor se inscrevam no canal, contagem regressiva, para os 5 mil inscritos, e se puderem dar essa moral, vai ajudar muito, como eu sempre falo, tamo junto, é nóis.